Fala galera do YouTube! Hoje é mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês tudo que eu uso para realizar na minha live, tá certo? Eu uso esse computador aqui, vocês estão vendo aqui é o computador esse é o localzinho aqui que eu fico nas lives, ali ó, aqui ó, é onde eu coloco a câmera eu vou mostrar tudo que são os equipamentos que eu utilizo, entendeu? Eu utilizo esse aparelhinho aqui é o hub, é o hub para colocar com várias entradas USB e o interessante é que tem que ser com entrada 3.0 entendeu galera? Ele tem que ter 3.0 de velocidade para receber os aparelhos então como ele fica muito tempo ligado, ele tem também um coolerzinho para resfriar o computador eu vou mostrar também aqui qual a câmera eu utilizo, as coisas que eu utilizo também, tá certo? vou mostrar bem rápido para vocês e é isso galera, aqui ó, é o playstation que eu falei para vocês que eu uso o playstation no computador, entendeu? não é emulador de videogame não galera, é realmente o aparelho que eu utilizo no computador, tá certo? a galera diz, ah Dedé, mas você está usando que emulador? não galera, não é emulador no computador, é realmente o aparelho ligado ao computador e eu vou mostrar os equipamentos que eu utilizo para ligar o aparelho ao computador também, tá certo? e esse é meu ambientezinho aqui das lives, entendeu? eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês, para vocês conhecerem um pouco de mim e parece, eu quero agradecer demais a vocês que assistem os meus vídeos, que me acompanham, que se inscrevem no canal, tá certo? e sempre está comigo nas lives obrigado mesmo galera, show de bola e dando continuidade galera, essas aqui são os equipamentos que eu uso na live não é aqueles equipamentos, ah, que equipamentos tops, que equipamentos legais, que caros, não sei o que, não começando com a câmera essa é a camerazinha que vocês sempre estão me vendo, tá certo galerinha? é uma Atrio, Atrio 4K Wi-Fi também foi uma câmera que eu comprei para substituir a Goprol eu não tinha condições ainda de comprar a Goprol, mas a Goprol não fui eu que comprei foi o que eu acabei ganhando de presente a Goprol é... bem uma quantia, certo, em dinheiro, mas não foi uma certa quantia maior mas meu pai e minha mãe me ajudou a pagar a câmera e se não fossem eles eu não tinha conseguido também não Lorena também me deu uma força que arrumou meio de pagar e a gente ficou pagando a Lorena acho que utilizou o cartão dela mas é isso galera a gente também só consegue as coisas com ajuda, né? e se não fosse Lorena meu pai e minha mãe acho que não tinha conseguido a Goprol que foi um sonho realizado eu era doido para possuir uma Goprol mas essa camerazinha aqui eu ia até vender eu acho que se eu tivesse vendido eu teria me arrependido que é uma câmera hoje que está me ajudando demais e eu aconselho a vocês comparem também essa câmera porque é uma câmera muito boa entendeu? é a Atrio, legal eu utilizo ela como webcam tem um ângulo muito legal também e é uma câmera muito boa para se fazer live tá certo galera? se a Atrio pudesse me patrocinar, né? era legal demais pois é galera a Atrio me ajuda muito e galera essa plaquinha aqui foi uma das plaquinhas que eu comprei para ligar do videogame é essa placa galera que eu utilizo para ligar do videogame para o computador ela tem essa entrada USB e ela tem essas saídas aqui essas entradas que ligam no videogame mas não estou utilizando ela porque eu comprei mas acabei não utilizando porque ela não... bom galera eu comprei e acabei não utilizando essa placa porque ela não dá a certa qualidade que eu queria entendeu? mas é uma placa muito boa também entendeu? é muito legal essa placa mas é bom né? a gente ter melhor ter do que não ter não é isso? então galera eu comprei isso aqui não foi assim por acaso mas foi uma coisa que eu achei e acabei gostando esse aparelhinho aqui é um aparelho que eu posso ligar o videogame aqui e ligar um cabo de carregador aqui na energia e o cabo HDMI eu ligo nessa plaquinha aqui pra assistir pra usar o videogame entendeu? eu estou utilizando essa placa aqui não essa porque é essa que está dando a qualidade que eu quero nas transmissões para o videogame são esses dois aparelhos aqui eu ligo o cabo HDMI aqui pra cá e os cabos do videogame aqui ligo na energia e escolho a qualidade que eu quero em 1080p ou 720 entendeu? e eu posso ligar um Playstation 3 um Playstation 4 tendo já a saída eu posso transmitir jogos em HDMI entendeu galera? mas por que que eu não transmito? porque eu ainda não tenho um Playstation se eu tiver um Playstation com HDMI eu já utilizo só essa placa e a entrada HDMI não utilizo isso aqui isso aqui já é pra usar os aparelhos que tem essas saídas entendeu? ou um Nintendo ou um um Sega são aparelhos que tem essas saídas vídeo e áudio entendeu? então o Playstation 2 eu utilizo esses dois aparelhos junto com o cabo HDMI os cabos e um carregador com o cabo com essa entrada aqui e posso utilizar esse carregador aqui entendeu? tá certo? então vamos para o que vocês mais esperam que é o que? qual placa utilizo para o celular então para o celular eu utilizo também essa plaquinha aqui essa plaquinha eu não sei quanto foi porque eu ganhei de presente galera ganhei de presente de aniversário era uma placa que eu queria muito é... e eu ganhei de aniversário foi Lorena que acabou me dando essa plaquinha aqui e eu agradeço demais Lorena cheirão então galera utilizo essa placa no hub como eu falei para vocês ligo esse cabo aqui esse cabo aqui é o cabo que eu uso para ligar na placa ela tem uma entrada uma entrada HDMI que eu ligo aqui esse cabinho aqui é o que vai no celular e esse cabo aqui é o que vai no carregador que ao mesmo tempo ele carrega só que galera não tem uma carga muito legal sempre eu tenho que fazer e carregar bem o celular para fazer as transmissões por isso que as vezes eu digo galera o celular está descarregando por mais que ele carregue a carga não suporta por quê? porque o celular esquenta muito também entendeu galerinha? pois é isso galera essas aqui são os meus equipamentos resolvi mostrar a vocês hoje para vocês saberem o que eu utilizo nas minhas lives entendeu galera? espero que vocês gostem demais tenham gostado demais deixa aquele like comenta o que você achou tá certo? e galerinha não deixa de se inscrever no canal compartilha e chama mais pessoas para o canal beleza? eu agradeço demais só tenho a agradecer batemos os 2k estamos rumo rumo agora aos 3k não sei até quando vocês vão assistir esse vídeo quem sabe meus equipamentos melhorem tá certo? mas agradeço demais o apoio o carinho de todos vocês tá bom? um forte abraço e rumo aos 3k galera valeu tchau tchau e não deixe de deixar o like de comentar e de se inscrever no canal valeu tchau